Enquanto a gente está em Chapecó, vamos continuar na região oeste. Já estou recebendo novamente aqui Cláudio Prisco Paraíso para as informações de política. E foi na região oeste que o PSD lançou o seu candidato ao governo do Estado, Prisco. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, amigo. Na última sexta-feira, diante de lideranças empresariais, políticas e comunitárias, o ex-presidente da Assembleia, Gelson Merizio, que reassumiu o comando do partido no Estado, teve sua candidatura, pré-candidatura, ao governo lançada. Assunto para o SBT News de hoje. Legal, às 7h20. Assembleia em Santa Catarina, como é que estão as atividades? Olha, a Assembleia, depois da eleição, no início da semana passada, de Silvio Drever para a presidência e Aldo Schneider para a primeira vice, eles que vão ocupar cada qual um ano no comando do parlamento, teve também a leitura da mensagem anual do governador Raimundo Colombo, e agora, nessa semana, o início, efetivamente, das atividades com a condução de Drevig, no que diz respeito à eleição das comissões técnicas. São várias comissões técnicas. O acordo foi feito em torno da mesa diretora, 38 votos, apenas dois ausentes que não puderam comparecer à eleição e votação da semana passada. Então, será algo relativamente tranquilo. Claro que há reivindicações aqui e ali de algumas bancadas, disputa por presidência de comissões, Fernando, mas deve tudo ser equacionado dentro de um entendimento. E a partir do período pós-carnaval, aí a Assembleia entra com todo vapor na apreciação de projetos, matérias, ainda do ano passado, encaminhadas pelo Poder Executivo. O fato é que o ano, então, ainda não começou, de fato, na Alesk. Pós-carnaval. Pós-carnaval. O seu também é pós-carnaval? Ah, tá, desculpa. Moreira Franco, fica ou não fica no cargo de ministro? O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, deve se manifestar ainda hoje à tarde acerca do futuro, do suposto, impostado ou não, Moreira Franco. Ele era apenas secretário executivo. E logo após a eleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara, o que o presidente Michel Temer fez? O guindou a condição de secretário da Presidência da República. Ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. Para quê? Para assegurar foro privilegiado. O mesmo que Dilma Rousseff havia feito em relação ao antecessor Lula da Silva, quando o empossou na Casa Civil. Mas a Justiça barrou a investidura de Lula da Silva. Acabou no Supremo, que confirmou o veto à investidura de Lula da Silva. Agora, na semana passada, Fernando, um juiz federal assegurou a investidura, porque ações por todo o país foram desencadeadas, questionando a investidura de Moreira Franco. Mas o juiz federal do Acre assegurou a investidura, mas sem o foro privilegiado. E é uma decisão absolutamente sem nexo. Se o cidadão é ministro, o cidadão tem o foro privilegiado. E Celso de Mello hoje deverá oferecer o veredito final. Expectativa grande, porque isso gera um certo desgaste político para o presidente Michel Temer. Agora me veio uma dúvida aqui. Essa decisão de Celso de Mello pode mudar a decisão contra Lula? Não, não, não. Aquilo lá já foi encerrado. Pode servir de embasamento? Não, até porque Dilma Rousseff não está mais na presidência, não é isso? E aquele assunto foi encerrado. O Supremo Tribunal Federal votou e bloqueou a investidura do ex-presidente. Agora é um novo caso e a expectativa é grande. Primeiro, a manifestação de Celso de Mello. Se houver um recurso a partir dessa decisão, aí vai para o pleno decidir de maneira colegiada. É mais ou menos assim? Se a justiça decide a favor do Lula, ele não fica um dia no cargo de ministro? É verdade. É mais ou menos isso. Obrigado, Prisco, pelas informações. Prisco, volta no SBT News às 7h20.